Aqui à direita é a Rua Paulistana Pegando ela aí direto, vai sair nas fronteiras Aqui em frente fica a área de lazer do Panatis Do lado esquerdo fica o Bope E vamos em frente Aqui dá acesso a Extremóis, São Gonçalo, Ceará Mirim Hoje está bom para dirigir, tem dia que aqui está tudo engarrafado Hoje está sossegado É porque ali está interditado, só está liberado depois das 8 horas da manhã Muita gente deixa para vir um pouco mais tarde Que é para pegar já ali, liberado, né? Está liberado só para transporte público, né? Não tem fiscalização, é só as câmaras lá Se você quiser passar, pode ir Mas está arriscado levar aquela multa, né? Fiscalização lá, eletrônica Quem quer ir, pode passar Gasolina R$ 5,67 Deu uma aumentadazinha Semana passada eu cheguei a bater até de R$ 5,38 Você pegando a direita aqui Tem acesso a BR-101 Que é o lado do viaduto E aqui em frente A gente pega o Túnia O Iapó Olha aí Faltam 10 minutos para 8 horas A gente vai ficar aguardando aqui Esse tempinho Enquanto dá 8 horas Esses carros estacionados aqui Tudo está aguardando Dá 8 horas Olha aí como é que está Aqui na BR-101 Tomás Luandinho Recida da Ponte Velha de Iapó Olha aí como é que está de gente aqui aguardando Tudo aguardando dá 8 horas Com medo de levar aquela multinha Desceu um pouco aqui Vou aguardar aqui na boca do lobo Muita moto já aqui aguardando E a gente vai continuar aqui também Tem que ficar aguardando aqui até dar 8 horas Quem quer passar pode passar né Lá no meio da ponte tem uma câmera Só aguardando o cidadão passar Eu não arrisco Faltar 8 minutos Melhor aguardar Muita gente passa né Mas eu já vi gente parar aqui e reclamar né Fui olhar no V1 do carro da moto Tava a multinha lá Não pode reclamar não né Tem as placas ali em cima avisando que não pode Só não pode fechar ali a passagem dos ônibus né Ficar livre ali para os ônibus passar O cara cansado né Vou sentar aí Ficar livre ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem muita gente que não sabe Está pedindo informação O carro ali fechando a passagem do ônibus Daqui a pouco ele mete a buzina aí na traseira dele Começou buzinando Não pode fechar a passagem dos ônibus O cara fecha aí Os caras de ônibus ficam putos Porque eles estão no direito dele né O cara parou aí também Tem um tumulto aí Ambulância aí Olha o Elias É tumulto É tumulto Enganchou O cara fechou ali a passagem dos ônibus Falta cinco minutos É tumulto A briga é grande, agradeceu Tem cara aqui, perto da paciência Tem que abrir para o ônibus passar Abriu a porteira aí, a galera volta atrás Quatro minutos Quatro minutos Tem muita gente que rebota para as cabeças Para ir embora O velho está agoniado É, aqui todo dia se moído Todo dia é essa briga aqui nessa entrada Eu não vou não, eu só faço quando dá oito horas A placa está dizendo que é oito horas Não adianta o cabai antes Que pode ter surpresa Mas já tem uma galera aí que já passou Muita moto, viu, de Natal Todo mundo quer meter a cara Eu vou lá, agora eu vou Agora nós vai Vamos embora Desculpa aí a demora aí, meus amigos Mas tem que aguardar A obra continua aí Na ponta de Igapó A galera está quebrando tudo aí Já estão fazendo essas pilastras aí Revestindo aí Só que é muito lento Vamos seguindo aqui atrás desse ônibus Oito horas em ponto No meu relógio Olha aí Mas já passou muita gente, viu Antes das oito Eu não arrisco não É quase 400 reais aí A multa, viu Essa ponte aqui tem 740 metros Chega nem a um quilômetro Ponte de Igapó No rio Potengi E chegamos aqui na Felizado Moura Meus amigos Vou filmar para vocês Até ali o bairro das Quintas Vamos embora A gente já está atrasado Todo mundo quer chegar O asfalto aqui Já está finalizado As calçadas Chegamos aqui na subida Do bairro do bairro nordeste A nossa direita Fica o bairro nordeste O cara do caminhãozinho aí está Agoniado Já passou para lá Já passou para cá Já passou para cá De novo E vai aí Fazendo as besteiras E fica a parada de ônibus Aqui a rua Rua Jambira Barro nordeste Calçada Calçadazinha Já tudo Finalizada E é que o lá Que ainda tem um Um retoque Lá do direito Do viaduto Continua interditado O pessoal está finalizando Aí a parte da calçada O asfalto em cima Já está pronto Vamos subindo aqui A rampa Da Urbana Conhecido como Viaduto da Urbana Bairro das Quintas Avenida Nevaldo Rocha No bairro das Quintas E a gente segue filmando aí Mostrando para vocês Aqui a direita A gente pega O desvio voltando Para a mão normal Olha rapaz Usa o retrovisor Não se quebra o motoqueiro O cara tirando Um entulho aqui Uma hora dessa Complicado Viu Olha só Isso aqui é para ser Depois de Nove horas E a altura Vai lutando para descer Vou finalizar o vídeo Aqui meus amigos Na Manuel Miranda Antiga Avenida 11 Muito obrigado a todos Que acompanharam até agora Um forte abraço E até o próximo vídeo